Descobri o mundo Dentro de um cilindro Vi quanta beleza E tanto quanto satisfaz Quando a teu lado Um amor rasgado Deixa com certeza Dois animais irracionais Um sentimento Doce momento Me apaixonei por ti Descobri que o mundo Não é tão escuro Pra que conserva a luz do amor No olhar Na profundidade Desse mar de sonhos A gente pode se afogar Porque o nosso calor Tem muito mais valor Porque a vida é pra nós dois E pra ser mais feliz Deixar essa raiz Gerar frutos de amor Descobri o mundo Dentro de um segundo Descobri o mundo Lógico Pra quem conserva a luz no amor No olhar Na profundidade Desse mar de sonhos A gente pode se afogar Porque o nosso calor Tem muito mais valor Do que a vida pra nós dois E pra ser mais feliz Deixar essa raiz Gerar frutos de amor Pra quem conserva a luz no amor No olhar Na profundidade Desse mar de sonhos A gente pode se afogar Porque o nosso calor Tem muito mais valor Do que a vida pra nós dois E pra ser mais feliz Deixar essa raiz Gera frutos de amor A gente pode se afogar A gente pode se afogar E aí